Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Thierry acabou desabafando as suas redes sociais E também eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Solange Almeida Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Música Pois é minha rapaziada, esse é o meu Guia ao Vígo ACP pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, Solange Almeida acabou desabafando lá nas suas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram Onde segundo ela estava ensaiando lá com sua banda e alguém foi lá e denunciou ela Cara, e ela sim, ela postou vídeo nas redes sociais bastante indignada e eu resolvi mostrar aqui pra vocês, vamos ver Oi amores, tudo bem com vocês? Cheguei em casa depois de um dia corrido, cansativo, de muito trabalho, graças a Deus Estou ensaiando com a banda reduzida, com essa banda que eu amo, que devido a pandemia estamos afastados por dez meses dos palcos E hoje nós fomos surpreendidos, né? Começamos a ensaiar ontem E hoje estávamos eu, mais seis músicos, o caseiro do meu sítio e um rote E fomos surpreendidos com a fiscalização da cidade do Eusébio, dizendo que tinham recebido uma denúncia Em que eu estava com aglomeração nesse sítio, que eu estava fazendo festa, que o som incomodava E eu os convidei a entrar, afinal eles estavam fazendo o papel deles, né? O que eu acho certo E ao entrar, eles só encontraram pessoas de bem, pais de família, trabalhando, buscando o pão de cada dia, tá? Me pediram desculpa pela denúncia falsa que eles receberam E eu vou deixar aqui um recado Pra quem se deu o trabalho de denunciar Pessoas que estavam trabalhando, não tinha bebida, não tinha aglomeração Estávamos ensaiando pra um possível show que vamos fazer, tá? E um show fechado, não é aberto ao público E fomos surpreendidos dessa forma Mas olha, a minha pia tá cheia de louça A lavanderia, cheia de roupa pra lavar e passar Se vocês estão sem tempo pra cuidar da vida de vocês Estão dando conta da minha É só vir aqui no meu condomínio, ó Que vocês vão ter o que fazer, né? Eu queria agradecer a fiscalização que foi muito educada Quero pedir desculpa se de algum modo eu fiquei exaltada na hora Porque é muito difícil você tentar trabalhar De forma correta, seguindo todas as normas que estão sendo pedidas E você não conseguir fazer isso Porque tem gente que não tem o que fazer Pra tentar atrapalhar a vida do outro Ó, vou pedir a Deus que cuide de vocês Vocês que foram fazer essa denúncia nojenta E sem cabimento, tá? Que Deus tome conta da vida de vocês Pois é, rapaziada Solange Almeida aí com toda razão Vai ver que essa pessoa que denunciou ela aí Não denunciou os comícios na época da política, né? E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É sobre Thierry Uma coisa que tá acontecendo lá em Amazonas Uma situação muito triste É que tá faltando oxigênio lá nos hospitais, cara É assim, lá o Covid-19 tem muito caso, cara Muito caso mesmo desse vírus E aí Thierry usou suas redes sociais Mais precisamente no seu Instagram Para falar sobre esse caso aí, cara Ele tá, assim, bastante preocupado Eu vi uma preocupação muito grande dele Nessas últimas horas lá no seu Instagram Eu vou mostrar aqui pra você um pequeno vídeo Vamos ver Gente, eu queria também aproveitar a oportunidade De deixar aqui o meu sentimento A minha consternação Tudo que tá acontecendo em Manaus Estado do Amazonas Pedindo a Deus em oração Que olhe por esse povo Tem muita gente morrendo com a falta de oxigênio Com o aumento da Covid É uma situação de calamidade pública E que a gente pede encarecidamente A todos os governantes que olhem pelo Estado Do Amazonas Que olhem pro Manaus Tá E gente, estamos em oração Que Deus abençoe vocês Espero que esse pesadelo passe Muito rápido, tá Oi gente, boa noite Tudo bem? Eu tô passando aqui pra dizer Que eu entrei em contato com o Minderson E com o Tirulipa E a gente entrou nessa corrente De solidariedade E estamos mandando lá pro Manaus Lá pro Amazonas Cilindros de oxigênio E queria pedir E queria pedir Obviamente Todo mundo que puder ajudar Se cada um de nós Fizermos um pouquinho A gente vai conseguir Tornar isso muito grande E a todos os meus amigos Também Que tem condição De fazer doações maiores Eu peço a vocês Em nome de todo o povo de Manaus Em nome de todo o povo amazonense Vamos ajudar Que Deus abençoe Que Deus pague a vocês Vamos continuar doando Os artistas que me conhecem Quiser entrar em contato Tamo junto Vamos com tudo E vamos salvar Manaus Manaus A gente ama vocês Tamo junto Obrigado Brasil Pois é rapaziada Infelizmente Esse Covid-19 aí Está Cara É muito Muito lamentável mesmo Muito triste O que vem acontecendo No mundo Nos últimos tempos Esse Covid-19 aí Praticamente de 2020 Do mês de abril Até agora Quase ninguém viveu ainda Cara Eu mesmo tô com a vontade Da zoa De minha festa Quando abri os eventos Aí eu mesmo Não quis ir pra festa nenhuma Porque eu fiquei com medo E assim velho Até hoje ainda não fui Mas eu tô com a vontade Daquelas Mas assim que é Porque eu fé em Deus Essa vacina vai logo chegar aí Pra mim poder ir em um evento Porque eu tô com a vontade Do caramba Mas enfim gente Se viu o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu comentário Que é muito importante Tamo junto E até o próximo